Salve Monster! Suave na nave? Hoje nós vamos falar sobre um ciprinídeo muito legal que a gente tem aqui na loja, o Barbus pentazona. Fica com a gente aqui até o final porque você vai descobrir informações muito interessantes sobre esse peixinho tão simpático. Eu sou o Kleber Sa, aquapaisagista profissional e você está aqui na Aquarium Monster Shop. Esse peixe é da família dos ciprinídeos, a mesma família que tem carpas, as rásboras e tantos outros peixes. São naturais da Península Malaia até Sumatra, Indonésia, todos na região da Ásia. Quando esses bichão ficam adultos, atingem no máximo uns 5 centímetros. Costumam viver aproximadamente 5 anos no seu aquário e o legal, o interessante sobre essa espécie, é que ele tem uma capacidade de se adaptar a um espectro grande de pH. Você pode encontrá-lo em águas bem ácidas com o pH até 4.0 e águas até mais para o neutro, ou seja, não vai tanto para o alcalino, mas você pode mantê-lo num pH de 7.0. Lembrando que são peixes de água um pouquinho mais quente, você pode mantê-lo ali entre 21 até 26 graus centígrados. Lembre-se que o seu aquário precisa ter espaço para nado. E como são peixes de locais um pouco mais ácido, mesmo podendo colocar em pH neutros, vale a pena pensar em um aquário com um substrato macio, onde tenham raízes, troncos. É excelente para aquários plantados, de preferência que tenha regiões mais sombreadas. Alguns barbos pentasona são encontrados na natureza em contexto de água preta. Ou seja, se você é adepto ao estilo black water, está aí uma boa espécie que vai gostar desse tipo de ambiente. Mas como também são legais, muito legais para aquários plantados, você vai perceber que zonas sombreadas são particularmente preferidas por essa espécie de peixe. Geralmente é um peixe bastante pacífico, tanto que aqui na loja a gente mantém ele com peixe beta, o que seria um absurdo, porque barbos costumam mordiscar as nadadeiras do beta e estressá-lo tanto que podem até mesmo levá-lo à morte. Mas os barbos pentasonas não têm esse tipo de comportamento. Geralmente você vai perceber que são bem pacíficos. Por serem peixes gregários, ou seja, praticamente cardumeiros, é ideal você manter pelo menos uns seis indivíduos. Mas se você tiver mais do que isso, você vai perceber que há de fato um realce na cor desses animais. E não só isso. O comportamento natural deles é apresentado, porque eles se sentem bem em maiores grupos. Esse peixe geralmente costuma ser onívoro. Na natureza eles se alimentam de pequenos crustáceos, insetos, também se alimentam de material vegetal. E num aquário vai ser fácil você alimentá-lo tanto com rações em flocos, ou até mesmo alimentos vivos. É um peixe que não apresenta muita dificuldade para você alimentar. Felizmente é bem visível. Bom, não dá para dizer bem visível, mas geralmente você consegue perceber a diferença no dimorfismo sexual. Os machos são menores e dá para perceber realmente que são menores, mais magros do que as fêmeas, porém são mais coloridos. E essas cores ficam mais perceptíveis nos indivíduos que estão pronto para acasalar, pronto para se reproduzir. Como esse animal é oriundo de águas mais lênticas, águas paradas, e com bastante plantas, dessas plantas de vegetação mais da beirada, ali, ribeirinha, então você pode ter esses peixes junto com graminhas, com eleocares, com carpetes em geral, mas lembre-se que eles apreciam muito os raízes, lugares onde possa ter uma sombra para eles poderem se abrigar. E nós vamos confessar, essa espécie não é tão simples de se achar. Geralmente, as lojas não têm. Mas aqui, você tem à disposição essa espécie. Lembrando que além desse peixe, temos também os troncos, raízes, temos tudo o que você precisar para o seu aquário. Eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo para o WhatsApp da loja para você entrar em contato caso tenha interesse. Lembrando também que a gente entrega para todo o Brasil e que esse é um peixe que a gente gosta muito. Então, com uma certa frequência, você pode encontrá-lo aqui. Como todo e qualquer peixe, é importante você cuidar bem da manutenção do seu aquário. mantê-lo sempre limpo, mas esse é um peixe que aguenta pHs mais ácidos, materiais em decomposição presente no aquário. Mas não é por isso que a gente vai recomendar que você relaxe. É importante ter uma manutenção sempre em dia. Se você quer saber sobre manutenções de aquário, dá uma olhadinha nesses vídeos que vão aparecer aqui. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho